Sejam muito bem-vindos ao canal Experimentei, um canal criado para você e para mim, para nós experimentarmos juntos as novidades do mundo da gastronomia, dos produtos industrializados e das coisas boas da vida. Hoje vamos experimentar dois produtos que na verdade podem ser ou não concorrentes, mas que estão aí pau a pau no mercado brasileiro disputando a preferência dos consumidores. Hoje nós vamos fazer a comparação entre dois biscoitos ou bolacha, onde você estiver na região do Brasil, você escolhe o que você quer utilizar, biscoito ou bolacha, que vai ser o Choco Biscuit da marca Balduco ou o Chocolat Noir da marca Cassino, marca francesa distribuída pelo grupo Pão de Açúcar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal, nosso canal está aqui para você, vão ter vários vídeos como este, com reviews de vários produtos, como biscoitos, chocolates, sorvetes e outros produtos muito gostosos que vão alegrar a sua noite. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Deixando de lado aqui o chocolate da Cassino, o biscoito com chocolate da Cassino, vamos iniciar aqui a nossa análise pelo Choco Biscuit da marca Balduco. Nós escolhemos aqui a unidade de sabor chocolate meio amargo. É um biscoito de chocolate meio amargo com aromatizante sintético autêntico natural. Se trata de um chocolate, de uma bolacha ou um biscoito com uma pequena barra de chocolate meio amargo em cima. É um produto nacional, já como falei, se trata de um produto da marca Balduco. Aqui está a tabela nutricional, para quem é interessado em saber mais detalhes sobre a tabela nutricional do produto. É um produto que tem caído na graça dos consumidores, pelo que eu já tenho conversado e visto aí pela internet. Então, resolvi trazer este review e este comparativo com o produto importado, né? Bom, não tem muito segredo. Se trata de um biscoito ou uma bolacha com uma barrinha de chocolate. Ele vem numa embalagem de plástico, com um peso líquido de 80 gramas e a quantidade de nove bolachinhas. Ou biscoitinhos, como você preferir, né? Enquanto que o seu concorrente aqui, o objeto da nossa análise ou review de hoje, o produto da marca Cassino, marca francesa, distribuída com exclusividade aqui no Brasil pela marca, pelo grupo Pão de Açúcar, né? Chocolate Noir. Também é um biscoito ou bolacha. Só que dessa vez, só que dessa unidade, ele é tratado como meio amargo, biscoito amanteigado com cobertura de chocolate meio amargo. Mas, na verdade, se trata de um biscoito ou uma bolacha com uma pequena barrinha também de chocolate, a exemplo da Balduco, né? Bom, vamos lá. Analisando melhor, se trata de uma embalagem diferenciada, né? Você vê logo de cara que, diferente do Balduco, é uma embalagem de caixa de papelão. E também, de cara, nós já percebemos aqui que se trata de um produto com 150 gramas de peso líquido, né? E que também já vem logo descrito aqui que são 12 biscoitos, né? Diferentemente da Balduco, que vem 9. Para aqueles que também se interessam, aqui está a tabela nutricional, lista de ingredientes, e também aqui a confirmação que se trata de um produto importado da França, né? Bom, vamos lá, vamos para o unboxing aqui. Acho que nunca um termo fez tanto sentido para um alimento como unboxing, nesse caso aqui, né? Vamos lá, abrindo o biscoito com chocolate da marca Cassino. Deu um pouquinho de trabalho. Dentro ele vem uma embalagem selada, né? Com um plástico, né? Muito bem selado, diga-se de passagem. Não tem nenhuma varinha, nada. Agora os biscoitos aqui, como podem ver, estão completamente selados. Tem um pouquinho de farelo, alguns quebradinhos, né? Mas se bem que se a gente tem que pensar que para vir da França para cá, né? Alguma coisinha tem que estar quebrada, né? Vamos lá, então. Fazendo aqui a abertura da embalagem. Tira-se a bandejinha. E está aqui o objeto da nossa análise de hoje. Percebe-se logo a primeira análise que se trata realmente de biscoitos ou bolachas. Aparentemente parece que são de maisena, né? O chocolate já exala um aroma muito gostoso, muito cheiroso de chocolate meio amargo. Infelizmente está um pouquinho quebrado. Não sei se foi no armazenamento do produto na gôndola, né? No distribuidor ali no supermercado. Ah, uma coisa interessante. Ambos os produtos foram comprados no mesmo local, ou seja, no supermercado Pão de Açúcar, aqui da cidade em que eu moro. E depois nós vamos conversar sobre valores. Bom, a primeira vista é isso, né? Vou chegar mais perto aqui. Vamos ver se a câmera pega o foco. E agora vamos fazer a análise, né? Fazer o unboxing do produto da Balduco, né? Lembrando que você deixa o seu joinha e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. E que teremos mais, viu? Então, ainda essa semana faremos um review também de um outro produto importado maravilhoso. É só aguardar, hein? E para não perder, se inscreve, ative as notificações no seu celular ou no seu computador, no seu tablet, no dispositivo que você estiver vendo esse vídeo. Ative as notificações, o sininho lá. Ative ele que você vai receber mais vídeos como este no seu celular e se deliciar aqui no canal experimentei. E aqui fazendo o unboxing do produto da Balduco, do Choco Biscuit, aqui já vem a embalagem, não tem nenhuma segunda proteção, porém, aparentemente, já é um produto bem mais cuidado, né? Mas também se trata de um produto nacional, então, muito provavelmente, não teve todo aquele problema de logística, né? Não, longe de mim querer defender o produto importado, mas a gente também tem que considerar que o produto veio da França, né? Passou por alguns perrengues para chegar aqui. Não que isso seja uma justificativa também. A primeira vista é um chocolate meio amargo, também exala um aroma muito gostoso, né? Porém, você já vê, assim, logo de cara, que se trata de, assim, um chocolate um pouquinho mais claro. Esse daqui do que o da marca da Cassino, né? Como não está esfarelado o biscoito, a gente consegue perceber melhor o chocolate. O biscoito ou a bolacha, como preferir, também, igualmente, parece ser de maisena, né? Mas a gente só vai conseguir, depois, distinguir na hora do teste gustativo. A embalagem vem aqui, ó, três bolachinhas em cada vãozinho desse. Tá aqui a apresentação. Acho que a maioria de nós, consumidores desses tipos de produtos, já conhecem esse tipo de produto aqui, esse produto Choco Biscuita Balduco, né? Vamos pegar um biscoito de cada um, para colocá-lo lado a lado, para a gente poder perceber as diferenças, né? A gente consegue perceber que o peso, realmente, o produto da marca Cassino é um produto um pouquinho mais pesado, né? Assim, pelo menos, pelo menos, em primeiro momento, a gente percebe um ligeiro peso no produto da Cassino. Os biscoitos também, ó, aparentemente, são um pouquinho maiores, né? Não tem os furinhos, então, né, você percebe que se trata, talvez, de um produto mais personalizado do que o produto da Balduco. No teste olfativo, ambos têm um cheiro muito parecido, muito, muito parecido. Então, nesse ponto, a Balduco acaba não devendo nada para o produto da Cassino. Vamos lá para o teste gustativo, então. Primeiro, vamos provar aqui o produto da Balduco. Bom, isso é muito segredo. Sente-se a combinação muito perfeita do chocolate com o biscoito ou a bolacha. O finalzinho, bem, assim, o amargor do chocolate presente. Um toquezinho de mel muito leve. Muito, muito, muito gostoso, agradável a paladar. Realmente, uma guloseima bem, bem agradável. Agora, vamos experimentar aqui o biscoito da marca Cassino, ou a bolacha com o chocolate da marca Cassino. É, diferentemente do produto da Balduco, percebe-se notas diferentes do produto da Cassino. O chocolate, embora mais amargo, possui notas de coco. Bem agradável. Macio na boca. Crocante. Os dois crocantes, né? Não tenho o que reclamar, as duas bolachas bem saborosas. Também um ótimo snack aí, pra acompanhar um café, ou mesmo um filminho, ou sua série predileta aí no Netflix, ou na Apple TV, Globoplay, enfim, no seu aplicativo favorito. Bem, quanto custou cada pacote desse de biscoito, ou bolacha, como preferir? O produto da marca Balduco custou R$ 4,99. E o produto da marca Cassino custou R$ 14,99. Aparentemente, a diferença de preço pode se justificar de que se tratam de dois produtos que, embora sejam iguais, mais um é importado e outro, né, nacional. Porém, temos que analisar alguns fatores que acabam deixando, talvez, eles em pé de igualdade. Uma das situações que nós precisamos levar em conta é que se tratam de dois produtos cujo produto nacional tem quase que a metade do peso do produto importado. Como eu falei no início do vídeo, o produto da Cassino possui 150 gramas de biscoito em 12 unidades. E o produto da Balduco possui 80 gramas em 9 unidades. Ao tato, percebe-se claramente que o produto da Cassino é um produto muito, assim, possui um peso um pouco maior do que o produto da Balduco. É claro que se a gente for dividir aqui pelo número de biscoitos o valor, evidentemente que o valor do produto da Cassino ainda assim vai ter um valor superior ao produto da Balduco. Porém, pela qualidade, por se tratar de um produto importado, que incide em outros tipos de impostos, é evidente que ainda assim vai se tornar um produto custoso. Mas que, no fim das contas, também vale a pena. Como uma alternativa ao produto da Balduco, que não deixa de ser um produto de excelente qualidade. Então, esse foi o comparativo entre os dois biscoitos, ou bolachas, como assim você quiser, entre o Cassino e o Choco Biscuit da marca Balduco. Deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, deixe os comentários, sugestões de próximos vídeos e espero que você tenha gostado desse videozinho. Agradeço sua atenção, um abraço e até mais!